Pessoal, dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Swarm Queen, onde você tem a vida aqui de uma rainha de inseto, tipo um inseto alienígena, sei lá. Swarm Queen significa tipo rainha do enxame, né? Então a gente tem que criar aqui o nosso exército de insetos mutantes, insetos alienígenas, sei lá. E vamos vencer essa batalha. É um jogo um pouquinho antigo já. Ele era, né, um jogo em Flash. Fui tentar jogar ele de novo depois de muitos anos e não tem como porque o Flash, né, já era, pessoal. Não tem como mais jogar alguns jogos. Alguns jogos funcionam, mas outros não. Esse aqui é um que não funcionou. Eu tive que comprar. Foi R$9,00. Então quanto que só foi, hein? Comprei na Steam. Bora dar um start aqui. Vamos ver se eu lembro como é que joga alguma coisa aqui ainda, pessoal. Mas, ó, começa aqui. Tem dificuldade normal, né? E é difícil, como eu não lembro. Tem muito tempo que eu joguei, mas eu vou jogar normal, obviamente. E, bora lá, start. Vamos ver se vocês vão curtir este jogo, né? Se curtiu, vocês já sabem. Deixa o like aí. Se quiser a continuação, comenta o que quer mais. E se inscreva no canal se você for novo ou nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado, hein? Ó, bora lá, então. Vou clicar aqui pra produzir o meu primeiro insetinho. Olha só, a gente cria aqui ele, ó. Sai do nosso corpo. Que bizarro, né, cara? E daí ele vai começar a se alimentar. Enfim, vai trazer aqui o alimento. É como se fosse aqueles jogos, né? O Stickman, o World Battle. Enfim, esses jogos. Ó, tá falando que eles precisam coletar o Nectar. E esse Nectar pode ser usado para criar mais seguidor, mais guerreiros aqui, né? Mais milhãozinhos. Ok. Então, a gente vai fazer aqui mais. Tá mandando fazer mais. Se eu apertar o botão direito, mostra as informações dele, ó. Eles coletam o Nectar, eles spawnam um pouco rápido. Se eu tiver menos do que 4... Ok. Vou fazer mais aqui. Se eu tiver mais que 4... Ele demora mais, é isso? Eu não entendi muito bem, não. Acho que 4 é tipo um limite. Depois ele demora muito pra ele nascer de novo. Ó, aperta espaço pra continuar. Ok, vamos lá. Quem disse isso? Disse isso o quê? Alguém falou alguma coisa, né? A gente escutou o som do nosso inimigo. Eu vou tirar aqui a câmera pra vocês verem um pouquinho, ó. Olha só, inimigo. É igual, só que uma cor diferente, né? Marrom. Tá, esse aqui eles estão tretando. Eles estão tretando. Eita, treta. Bora lá, treta. Vou pra cima deles. Tá bom, tá bom. Não quero conversa não. Vai, segura aqui pra ir rapidinho, ó. Isso aí, conversa rápido. Eu quero conversa não. Eu quero batalha. Ó, para fazer a mutação dos seus ovos, clique e arraste o... pra cá, ó. Clica aqui e arrasta, tá vendo? E daí eu seleciono, ó. Blade Maggot. É a lesma com... com... lesma não. Verme, né? Verme com lâminas. Ok, vamos lá. Clica aqui. A gente produziu o nosso primeiro guerreiro. Só que ele tá sendo feito ali, ó. Beleza. Cadê? Ó, oito segundos. Aqui é sete segundos e eu posso. Ó, esse aqui, vamos ver se é o que ele falou, ó. Eu não sei se é isso, que agora eu vou ter cinco, ó. Se vai demorar mais... É, realmente, tá demorando mais pra produzir. Olha ali o tempo que eu demoro pra produzir, pessoal. Antes foi rapidinho. E aqui agora, o nosso primeiro. Olha a velocidade do nosso primeiro guerreiro, né? Ó, fazer aqui mais um. Eu tenho? Tenho. 103, ó. Fazer aqui quatro também. Beleza. Olha que dá... Cara, esse jogo, ele é muito interessante. Ele é muito legal mesmo. Aqui embaixo eu acelero, é isso? Eu não lembro. Como eu falei, tem algum tempo que eu joguei. É segurando espaço também, né? Olha, eles também fizeram os guerreiros. Agora eu posso arrastar. Olha a batalha, olha a batalha. Então, se eu segurar aqui o espaço, ó. Faz mais, faz mais, faz mais, faz um monte. Se eu segurar espaço, ele acelera o jogo, ó. Olha que dá hora. Tô atacando ali, cara. Tô atacando. Olha isso aí, cara. As lesmas com... Eu posso fazer mais aqui também, ó. Só que é a mesma, né? Então nem vale a pena, não. Ó, 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 ó. Olha o meu time, pessoal. Meu time tá sinistro, moleque. Vai mais, vai mais, vai mais. Boa. Bora atacar aí, ó. Derrotei. Derrotei o primeiro. Vitória, três estrelas. Não foi três porque eu perdi guerreiros. Não tem problema não, pessoal. O objetivo aqui é passar de fase. Deixa eu voltar aqui com a minha cara linda. Olha aí. Ó, tá vendo, ó. Uma estrela porque eu venci. Duas estrelas, né? A segunda foi porque a minha rainha, ela ficou com mais de 50% do HP, né? Da vida dela. E eu não consegui três porque a terceira estrelas seria se eu não perdesse nada, ó. Mas eu perdi mais minions do que... Ué? Do que o inimigo? Mentira, né? Eu não perdi mais que ele, não. Eu derrotei ele, inclusive. Oxe, não faz muito sentido, não. Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Ó, o novo soldado aqui, né? O novo inseto mutante, o novo alignígena. É o Spitter. É o Cuspidor, né? Ele é muito... Ele é forte em números grandes. Ou quando ele tá, tipo, atrás dos nossos inimigos, dos nossos guerreiros, na verdade, né? Os que atacam de perto. Ele pode assistir... Aham, aham. Mas a baila, beba água. Ele pode acertar os inimigos que voam. Legal. Então agora a gente consegue acertar. Olha aí, ó. Deixa eu tirar essa aqui pra vocês verem a animaçãozinha. Cara, esse jogo é bem iniciante, pessoal. Esse jogo acho que é de 2014, 2015, sei lá, por aí. Ah, eu fiz um filhotinho. Meu filho, meu filho! Ó, voador. Criou o inseto voador. Um alienígena voador. Vou ter que derrotar os voadores agora, por isso eu ganhei esse outro aí, né? O Spitter, que é o Cuspidor. Na verdade, ele não cospe, né? Ele joga pela cauda. Então ele tá fazendo outra coisa. Ele não tá cuspindo. Ele tá... Enfim. Nível 2! Vamos ver aqui se eu consigo olhar. É, não consigo olhar do lado ali. Tá, esse lugar aqui é um grande. Obrigado, isso aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos só avançar. Ali, ó. De novo. Mesmo inimigo, né? Mesmo inimigo. Ô, mas ele já criou aqui... O que é isso? É isso mesmo que eu vi? Tem um negócio aqui no meio. O que é isso ali? Tá, vamos fazer aqui alguns, pessoal. Já faz aqui... Ó, como é que é rapidinho, tá vendo? Quando são 4, rapidinho, ó. Só que na hora que eu fizer o quinto, aí vai demorar. Eu vou fazer isso aqui primeiro. Eu não tenho, né? Preciso de 20. Calma aí, ó. Vamos produzir. Aí, eu vou fazer... Ó, eu já posso fazer então esse aqui. Boa. E aqui, quando eu tiver com 30, eu vou fazer o Speeder. Calma aí. Deixa eu vir pra cá. Você tá mandando um guerreiro? Não tá. 30 segundos pra isso aqui sair. Eu não sei se isso aqui é meu ou é dele. Se é algum guerreiro que eu vou ter que derrotar, né? Algum... Algum verme, né? Mago, pra quem não sabe, é verme. E agora eu vou começar a produzir aqui, ó. Primeiro, um desse. Esse aqui eu acho que custa 30, né? Acho que é o mesmo preço que você gasta pra criar aqui um espaço pra ele é o mesmo preço dele. Ih, rapaz. Começou a mandar. Calma aí. Eu vou fazer mais um aqui então, pessoal. É 20. Boa. Acelera, cara. Meu Deus do céu. Tô com medo, hein? Tô com medo. Faz mais dois aqui. Ai, não sei se eu vou conseguir. Isso. Recua, recua. Meu Deus do céu. E aí? Eu vou perder aqui, ué. E aí? Oxe o jogo aí. Você tá sacaneando com a gente, é? Faz mais, faz mais. Rápido, 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 rápido. Será que eu sou mais forte que ele? Parece que eu sou um pouquinho mais forte. E ainda mando umas abelhas, cara. Aí complicou porque eu não vou ganhar estrela. Ai, galera. Ferrou muito. Porque ele vai tirar 50% do meu HP. Vai nada, vai nada. Vou deixar não, vou deixar não. Boa. Oi, virou do meu time. Boa, que da hora. Agora tá verde lá. Tá no meu time. Então a gente meio que domina, né? Como se fosse uma bandeira. Ó o voador. Vai, ataca isso ali. É água viva voadora. Vai, ataca ela. Isso, boa. Vai mais um de cara aqui, ó. Boa, boa, boa. Eles até que não. Esses aqui, ó. Esse aqui demora mais pra criar. Os meus guerreiros até que não. Acho que é a mesma velocidade, né? Ó, 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 ó. Boa, 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 boa. Vai. Vou fazer só isso aqui agora, pessoal. E olha só. A gente vai derrotar. Já, já ali agora a base deles. A rainha deles, né? E é isso. 1, 2, 3. Ih, vai derrota, derrota. Vai rápido, rápido. Boa. E aí, 3? 3 estrelas, galera. Você venceu. A rainha ficou com mais de 50% do HP. Você perdeu menos, né? Minions, menos seguidores do que o inimigo. Mas naquela hora também eu perdi menos, hein? Não vem não o jogo. O jogo tá roubando, pessoal. O jogo tá roubando aí pra eles. Tá, conseguimos passar dessa fase. E agora eu ganhei o Zapper. Vem de Zapper. Ele é um voador, mas fraco, né? Ele voa, só que ele é fraco. Ele pode acertar tantos inimigos que estiverem no chão, quantos que estiverem voando. Beleza. Então a gente costuma liberar os que a gente enfrenta, né? Então acabei de enfrentar esse. Se bem que eu não enfrentei o que cospe, não, hein? É, sei lá. Mas enfim. Nova habilidade? Hum, o inimigo tem uma nova habilidade, hein, pessoal? E vamos lá. Pra terceira fase, chamado Bré. Start. Cara, esse jogo ele é muito legal, muito legal. Sério, espero que vocês estejam curtindo muito o que vocês queiram mais. Porque é um jogo muito viciante, muito legal mesmo. Ó, já vou... Caramba. Eu posso produzir? Não, eu quero pular. Eu não quero conversar, não, cara. Eu não quero conversar, não. Sai fora. Ó, tem mais um ali. Eu vou ter que fazer aqui rapidinho, pessoal. Calma aí. Ó, vai, vai, vai. Eu vou fazer uma barata isso aqui mesmo. Já vou produzir. O problema é que eu não sei se vai dar tempo. Eu preciso muito conquistar aquilo ali. Rápido, acelera, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Faz um, faz um, faz um, faz um. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Mas faz dois, então. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Vai, 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 vai. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Boa, pessoal. Dominei já. Já era, dominei. Ó, o que eu vou fazer? Vou fazer todos, né? Faz um desse. E faz um desse daqui. Daí eu vou criar o meu exército com todos esses carinhas aí. Eu vou fazer mais um desse aqui, ó. Vou fazer um aqui. Porque ele deve começar a mandar voador, né? Ih, caramba, ele me derrotou. Ah, não, me derrotou e dominou ali, ué. Ferrou, ferrou muito. Calma, eu preciso de 30, 30. Boa, boa, boa. Eu vou conseguir, vou conseguir, eu não sei. Faz mais aqui, faz mais um aqui. Boa, boa. Acho que eu vou conseguir, sim. Ó, tem o meu voador ali. Boa. Caramba, galera. Eita, rapaz do céu, que eu tô com medo. Calma, faz aqui mais um, mais um desse aqui. Tá, acho que eu vou conseguir. Que é isso, matei os seus inimigos longe do meu... Oh, qual é, rapaz? Faz mais um aqui. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Mais um aqui. Boa, 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 boa. Mais um. Mais um aqui, beleza. Acho que eu vou conseguir, hein. Ah, meu Deus, o que é isso? Ele me deu um cuspidão, é isso? Caramba, cara. Calma, calma, eu preciso fazer mais um desse aqui, pessoal. Eu preciso fazer mais, porque eu preciso de mais néctar, né, mais energia. Calma, calma. Tá vendo aí, me dá um cuspidão, me tira muito HP. Como assim, cara? Mais um. Tá, tem que ser, tem que ser na calma aqui, galera. Faz mais um que voa. Meu Deus, eu tô com medo, galera, tô com medo. Boa. Olha, ele também dá um cuspidão mesmo, sai daqui, ô. Qual é? Faz mais um de cada. Tô fazendo tudo que eu posso aqui, galera. Vou ter que fazer mais um das lâminas, porque ele é mais forte. Se bem que esses aqui não atacam os que voam, né. Só que o Blé me ataca. Não tem problema não, a gente vai conseguir, já consegui. Foca força e fé, hein. Foca força e fé. Vamos lá, derrota aí. Não cospe em mim não, cara. Sai fora. Vai, vai, vai. Mais um aqui. Conseguimos. Já era. Boa, galera. Eu perdi muito inimigo por culpa dele. Dela, sei lá, dessa rainha aí. Fica me cuspindo. Vumitando. Não é nem cuspe, né. É vômito. Ela fica me vomitando. Que nojo, cara. Neurotoxina, pessoal. Ela envenena os inimigos e faz os terrestres, né, fugirem por um momento. Não tem efeito. Efeito? É a dicção, tá perfeita hoje. Não tem efeito no... Warme é a rainha? Ou é o outro bicho? Eu não sei. O que é o Warme? Não sei se o Warme é a rainha, se é algum outro... Outro... Inseto. Aqui, ó. Vocês não estão vendo? Vocês vão ver aqui agora, ó. Tem esse livrinho que eu acho que mostra todos os insetos que a gente já descobriu, ó. Tá vendo? Blade Maggot. Que é o verme aqui de lâmina. Mostra a vida. Aqui é a defesa ou ataque. E a chance de crítico. Legal. O espírito, ele é mais fraquinho, só que é ataque um pouco mais rápido lá, ó. 10 segundos aqui é 0.25 mais rápido, né. Pouco crítico, nada de defesa e pouca vida. E o Zapper. Nossa, aí demora pra atacar. Meu Deus. É muito lento. Ó, esse aqui é 1 segundo. Isso aqui é 0.75 segundos. Esse aqui é 2 segundos. 0.75. Pouco HP. Olha o tanto de bicho que tem, galera. Por isso que eu tô falando. E o Harvest, né. O que pega os Nectars. Continua apoiando aí. Porque vocês vão conseguir ver bastante coisa. São muitas fases. Olha só. Tem 21. Tem uma setinha aqui que eu nem sinto em mais, ó. Enfim. Olha lá. Quarta fase. É a fase que vai ter agora um novo inimigo. Olha isso aqui. E... Vamos ver se vai ser fácil ou não. Fase de número 4. Eu vou beber uma aguinha aqui, pessoal. Olha só. Beba água também. Agora sim. Estou hidratado. E vamos lá. Vamos avançar aqui. Rápida a conversa. Posso clicar aqui direto já nesse S. Aqui embaixo, ó. E daí eu pulo. Aí sumiu. Tá. Vou fazer aqui já alguns. E... Ah, posso mexer na câmera com A e D também. Lembrando, pessoal. Mais uma vez, tá. Eu tenho que lembrar. Porque senão vocês vão esquecer. Esse jogo aqui. Essa versão que eu tô jogando. É da Steam. Ela é paga. Custou R$9, quase. Então, eu vou deixar o link oficial, né. Se você quiser comprar o jogo pra jogar. O link vai tá aí. Infelizmente, não tem pra celular. E também, não tem mais como jogar em navegador. Que eram os conhecidos jogos em flash, né. Eu tentei. Porque quando eu joguei na época, ele era de navegador. Ele era de flash, né. Joga em flash. Só que dessa vez, não tem como mais jogar. Infelizmente. Mais alguns aqui. Mais uns aqui. Calma aí. Eu fazia bastante guerreiro aqui, galera. Do... Que ataca de perto, né. Porque... Eita. Faz mais uns aqui. Porque... Eles têm muita defesa e muito ataque, né. Agora você pode produzir um desse. O Zapper. Faz mais um que voa. Que voa não. Que ataca os caras que atacam... Que voa. Calma aí, calma aí. Faz dois desse aqui. Um desse aqui. Faz mais um desse aqui, ó. Boa. Fazer mais um. Bastante de... Ai, meu Deus do céu. Aí complicou. Nossa. Ele vai atacar a minha... Nossa. Eu vou conseguir... Vou fazer uma estrela aqui só, véi. Sai, rapaz. Qual é? Pelo menos, pessoal. Agora a rainha deles acha que não me ataca. Ela não faz o... Não vomita em mim, né. Faz mais, faz mais. Preciso de mais. Preciso sempre de muito mais aqui, ó. Tô com dinheiro. Já vou e faço. Boa. Agora sim, tô tranquilo, pessoal. Eu tô tranquilão. Faz mais um zapper. Ah, não. A toxina, é verdade. Vamos usar. Ai, não vai mais do que isso. Ai, não. Como é que cancela? Cancela. Eu quero cancelar. Boa. Eu cancelei? Ih, rapaz. Não sei não, hein. Mais um, mais um, mais um. A toxina, ela só pega até aqui, ó. Poxa, que sacanagem. É só apertar de novo que você cancela, pessoal. É bom que eu não gastei, né. Mas eu devo fazer só duas estrelas de novo. Não devo conseguir fazer mais do que duas, não. Ok. Talvez eu consiga, não sei. Derroto meus caras que atacam de perto. É. Vou vencer, vou vencer. Não tem nem chance pra ele. Ha, ha, ha. Derrotamos. Três estrelas, galera. Eu venci. A minha rainha foi com mais de 80% de HP. E eu perdi menos guerreiros do que a rainha deles perdeu. Ah, como assim? O que que tá acontecendo ali? Ah, ela tá produzindo guerreirinha ainda. Ah, ok. Acabamos. É isso. Mais uma fase concluída. Acabei de conseguir. Ele chegou a jogar isso aqui. Eu não reparei, pessoal. Juro que eu não reparei se ele jogou esse personagem aqui. É o Skitterbug. Ele é um Blade Maggot, né. Um verme de lâmina melhorado, basicamente. Um upgrade no verme de lâmina. Qual que é a mudança? Ele se movimenta mais rápido quando não está na frente, na linha de frente. Ou sendo atingido por distância. Tipo assim, enquanto ele não tá apanhando, basicamente, ele é rapidinho, né. Começou a apanhar, ele fica lento. É isso. O que é esses upgrades aqui? Oh! Tá, eles fazem... Ah, isso aqui é bom, hein. Hum, isso aqui é bom. Comprei. Quando tem menos do que quatro, ou até quatro, não é isso? Eles trabalham mais rápido. Parece que é isso. Tá, vamos lá. Quinta fase. E vai ter mais um inimigo? Mais um inimigo. Boa. Eu posso usar os dois ou não? Eu acho que eu tenho que criar o de lâmina. E daí, pessoal, eu tenho que fazer upgrade nele. Pessoal, essa fase 5, ela é muito difícil. Já é a terceira vez que eu tô jogando nela. Eu tive que mudar ali um upgrade. Vamos ver se vai dar certo, né. Se der certo, eu mostro pra vocês qual a mudança que eu fiz. Mas antes tava aquela que quando eu tinha três dos carinhas que produzem néctar, né. Que pegam néctar. Eu trabalhava um pouco mais rápido. O que eu fiz aqui agora, eu acho que eu consigo... Eu gasto menos tempo pra conseguir fazer um novo guerreiro. Não sei se foi isso mesmo ou não. Não sei se eu entendi direito. Mas enfim, deixa eu pular essa conversa aqui. E cara, é bem difícil. É muito difícil. Essa fase é muito complicada. Sério mesmo. Ó, até fazer mais um aqui. E agora eu vou fazer um desse aqui, ó. Calma. Custa 20, beleza. A evolução desse bicho aqui, pessoal. Do verme de lâmina. É boa. Ela é boa, mas... Eu não sei, cara. Eu não sei. Vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu produzo. Vocês vão ver a evolução. Eu já posso, na real, fazer aqui mais uns dois desses. Faz mais um aqui pra segurar, né. Porque daqui a pouco eles vão começar, né. A rainha vai evoluir esse bicho aqui, ó. Que cospe, vamos dizer assim, né. Só que o bicho, ele é muito forte a evolução dele, pessoal. Faz mais um aqui. Dá pra segurar. Ó, joga aqui isso aqui, ó. Ele dá uma cuspidona. Tira um pouquinho de vida. E é isso. 75, vai... Aí, boa. Vou melhorar. De qualquer forma, eu vou melhorar pra vocês verem. Só que, tipo assim. Não sei. Não sei. Eu espero que eu consiga passar aqui agora. Só que aí é muito difícil, pessoal. Eu nem vou produzir o outro guerreiro que ataca de longe, não, tá. Produzir só os que atacam de perto, ó. Ô, parece que agora vai, hein. Ah, não. Já era. Começou a fazer um monte de guerreiro, já era. Mais aqui. Mais um. Mais dois. Beleza. Vamos lá. Vamos pra cima dele. Bora pra cima deles. Isso aí. Isso, moleque. Isso, galera. Agora será que vai... Será que o upgrade que eu fiz me ajudou? Tô no máximo ali já desses outros guerreirinhos aqui, ó. Olha isso, cara. Que roubado, tá vendo? Eles tão com nível 1 e tão me derrotando. Não faz sentido isso, cara. Não faz. Essa fase aqui é muito complicada. Mas tá bom. Tô fazendo várias aqui. Vai, vai, vai. Vai pra cima. Isso aí, vai. Acaba com eles. Isso, moleque. Acho que agora vai, pessoal. Acho que agora vai. Então vou mostrar o upgrade que eu fiz pra me ajudar a passar dessa fase, hein. Se eu conseguir... Ah, vou conseguir. Finalmente, cara. Finalmente. Meu Deus do céu. Galera, eu juro pra vocês. Eu vim até com 3 estrelas, cara. Caramba. Que fase difícil, cara. Que fase difícil. Mas vou mais uma. Vou mais uma. Olha o que eu tive que fazer. Vou continuar aqui. E agora eu consegui esse Spear. Ele é um upgrade dos Spearers, né. Ele é mais forte. E contra inimigos mais fracos. É isso? Não faz muito sentido. Pode assistir os voadores. Tá. Ah, finalmente, galera. Finalmente. Nossa Senhora. Olha o upgrade que eu fiz, ó. Eu tive que colocar esse War, tá vendo? Os minions trabalham mais rápido. Só que se eles trabalham, eu não sei se... Eu acho que é o... Que é esse bichinho aqui, ó. A larvinha inicial. Ela consegue pegar mais rápido o Nectar. Aí eu consegui produzir mais rápido desse bicho aqui. Então, né. Pode ser que seja isso. Eu tava usando esse aqui, ó. Que quando eles... Eles constroem mais rápido. Quando eles têm menos do que 4. Não faz muito sentido, né. Então, tipo assim, eu tenho que ter muitos desses carinhas aqui pra conseguir produzir bastante Nectar. Se eu fizer menos que 4, não faz muito sentido. Mas é isso. Foi isso que eu fiz. Pra finalizar, vamos aqui nessa fase. Vai ter mais um guerreiro? Não. Na habilidade desse, pessoal. E... Vamos ver. Pera aí. Ok. Vamos ver se... Eu vou passar de primeira, né. Espero que sim. Fase de número 6. E... Já vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou produzir aqui vários. Eita, pula isso. Só pula a conversa. Faz aqui vários. Vou conseguir aqui, ó. Boa. É 20, né. 25? 20. Faz aqui, então. Boa, boa, boa. Só pra defender, pessoal. Só pra proteger, ó. Vai, vai. Isso aí, ó. Faz uns aqui. Fiz dois. Pra ficar aquela defesinha bacana. Faz um desse. Eu nem sei se eu vou fazer o zapper aqui, não. Calma. Faz mais uns aqui. Só pra segurar. Só pra segurar. Só pra defender. Vai, faz mais. Ih, rapaz. Aí complicou. Neurotoxina neles. Vai, 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 vai. Isso aí. Pula! Sai daqui. Ok, faz um desses aqui também. Beleza. E agora eu vou fazer mais uns aqui, ó. Ele também tá me cuspindo. Aí ferrou, cara. Aí não, né. Ó, quanto que é melhor pra melhorar esse aqui? 50. Boa! Vou fazer vários desse aqui também, cara. Igual ele fez comigo. Ó, faz aqui 25, 25. Mais um, 25. Olha aí, olha aí. A chuva de cuspe. Meu Deus, pessoal. Ferrou, 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 ferrou. Sai daqui. Não, não, não. 15, 15, 15. Vai, vai, vai. Sai, sai. Boa, 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 boa. Ah, mas a rainha... Eu não sei se a rainha consegue cuspir aqui. Será que ela consegue cuspir aqui nessa distância? Não sei, hein. Na outra vez ela aparecia. Que ela fazia o blé e acertava aqui longe. Mas enfim. O zap eu não vou fazer. Eu vou fazer agora só os dois guerreiros aqui, ó. Que já estão no máximo, ó. Então faz um de cara sempre, ó. Um aqui. Aí faz um aqui também. Ó, dá uma cuspidona aqui. Aí faz mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um desse aqui. Boa. Mais um aqui. Acho que já era, hein, pessoal? Acho que eu consegui agora, hein? Ó, mais um aqui. Boa. Ali acho que mostra o limite ou não. O máximo deles. Eu não sei. Ó, mais um aqui. Mais um aqui. Não tem como não. Não tem como não. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tá no máximo? Não tem neto suficiente. Lógico que eu tenha. Oxe. Qual é, rapaz? Sai daqui, sai daqui. Boa, boa. Vai lá, pessoal. Vamos lá. Fazer vários desse aqui. Isso aí, moleque. Isso aí. Ó, o Zap. Eu vou fazer um Zap também. Oxe. Calma aí. É cinquentinha. Esse é o problema, né? Tá, 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 tá. Boa, boa, boa. Acho que eu vou vencer, hein? Fazer aqui meu Zap também, cara. Eu também tenho Zap. Vende Zap, hein? Ó, calma, calma. Faz mais um. Tá bom, tá bom. É, os meus Minionszinhos ali que produzem já estão no máximo, pessoal. Então eu não posso fazer mais dele. Vai ser só esses três aqui, então, ó. Fiquei com o dinheiro, já vou mandar. Fiquei com o dinheiro, eu vou mandar. Isso aí. Joga, só joga. O que sai, saiu. Olha isso aí. Boa, 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 boa. Vamos derrotar os voadores. Isso aí, galera. Isso aí. Vamos lá. Vamos derrotar todo mundo. Oxi. Ih, rapaz. Qual é? Galera. O que foi isso? Na verdade, ela não falou que tinha guerreiro. Ela tá falando que os meus guerreiros, eles eram legais demais. Eles iam ser destruídos. Caramba. Ela mandou um sorrisinho no final. Aí falou, o que você tá dizendo, cara? O que você tá pensando nessa cabeça sua aí? Caramba, cara. Ela tem agora um outro superpoder que destrói todos os bichos. Mas eu acho que é só os que atacam de perto. No caso, embaixo, né? Opa, opa, opa. Beleza. Ó, tá vendo? Eu já consegui. Cara, eu tô até sem voz, pessoal. Mas, ó, três estrelas de novo. Muito obrigado pelo seu apoio. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês queiram, né? Mais vídeos desse jogo, porque é um jogo bem legal. E que eu gastei dinheiro, né? Então, né? Preciso do apoio de vocês aí pra recuperar, né? Esse prejuízo. Se não me engano, é prejuízo ou não. É investimento que eu falo, né? E obrigado demais pelo seu apoio de verdade. Beba água. Eu preciso beber mais água. Minha garganta tá muito seca. Esse tempo frio tá me prejudicando demais. Mas eu tô aí, postando vídeo todo dia. Obrigado, um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!